Em Laranjeiras do Sul, o Chopinzinho começou fazendo grande jogada, de pé em pé, até o chutaço de Elenilson, 1x0 em cima do operário. Mas na falta cobrada de longe, Max desviou contra o próprio gol, infelicidade da céu, 1x1. E outro erro, no escanteio, o chute surpreendeu o goleiro Huck e a bola foi para o gol, virada do operário, 2x1. O líder do campeonato foi para cima no segundo tempo e Emerson mandou a bola para reempatar, 2x2. Mas nos momentos sinais, o Laranjeiras trocou passes e Dário fechou o jogo. 3x2 Laranjeiras do Sul, mesmo com o resultado, a céu segue na liderança da Série Ouro. Já em Mariópolis, a Ema e Foz. O árbitro viu o pênalti em cima do Alagê. Na cobrança, Rodrigo Trentin, 1x0 Foz, placar final. O Mariópolis segue em último e o Foz é o terceiro na tabela. E nesta quinta-feira, o Pato Futsal também entra em quadra. Tem compromisso fora de casa contra a equipe do Moarama. O jogo acontece no ginásio Amário Vieira da Costa, partida marcada para as 20h15. O Pato viajou ontem sem as suas principais peças. O Pato poupa para a partida de hoje cinco jogadores. Entre eles, o Sinuê, que está machucado, Cabreúva, Luciano, também o Gé e o Matheus. Mas o técnico Lacerda encaminhou os demais atletas. O Pato viajou com o Rangel, viajou o Dudu e o time em busca de pontuar no campeonato paranaense. No momento, o Pato é o oitavo colocado na competição. A equipe tem, pelo menos com os principais adversários, seis partidas a menos que os principais concorrentes no campeonato estadual. A partida começa às 8h15 com transmissão da Rádio Selinato. Quem quiser assistir o jogo, Facebook e YouTube, esse jogo do Pato fora de casa contra a equipe do Moarama.